Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ark Periamitos E nós hoje vamos fazer Golems O plano para hoje é fazermos Golems Nós há uns episódios atrás descobrimos que podíamos fazer Golems Quando dropámos isto aqui Glacier Golem Core E depois eu estive aqui a ver coisas E afinal dá para fazer mais do que um Golem Dá para fazer um monte deles Eu não sei o que é isto Deve ser, sei lá, um Golem P.E.K.K.A Não faço a menor ideia Mas dá para fazer um Iron Golem Golem de Ferro Bone Golem Mithril Golem E o Golem de Gelo de onde dropámos o Core Neste episódio eu estou a pensar fazer dois Mithril Golem não vamos fazer porque eu não tenho Mithril suficiente O Golem de Gelo não porque eu não tenho materiais suficientes Vamos tentar fazer o Golem de Osso e o Golem de Ferro O Golem de Ferro é mais fácil Não custa muitos materiais e é só fazer aqui Deixa-me ver aqui Golem Iron Golem está aqui Os materiais não são muitos Nós vamos tentar fazer um destes Ver o que é que eles fazem, se são fortes ou não Os outros dois custam muito de material E depois temos um bom Golem E esse vai dar uma trabalheira Porque eu vou ter que mexer aqui nas coisas de Necromancy Nós vamos ter que fazer um Summoning Circle E depois eu tive que andar a farmar coisas Ossos e um monte de coisas Para podermos chamar este Golem Eu tenho aqui um monte de cenas que eu tive que farmar Mas em princípio está tudo pronto Nós vamos tentar chamar estes dois Golems Vamos ver se eles são fortes E depois vamos ter que tratar de um grande problema Nós demos um grande problema Quer dizer, já não é tão grande Porque eu já resolvi um bocadinho Mas vamos ter que lidar com ele Que é um Ogre Deu-se para o não Ogre Estava basicamente ali E eu tinha medo que ele viesse para a minha base Portanto eu atraí-o por ali acima E ele está lá para trás agora Mas nós vamos lá matá-lo Só para ver o que é que ele dropa Se dropa alguma coisa fixe E para nos livrarmos dele Eu não quero ter que chegar ali E lidar com ele constantemente E é isso que vamos fazer hoje pessoal E não se esqueçam Deixem um likezinho Ajuda muito nos vídeos Eu fico-vos muito agradecido E vamos começar por fazer Um Golem de ferro Eu não sei bem o que é aquilo Mas aquilo não parece ser Uma criatura gigante Que eu possa andar em cima Não parece Muito honestamente Parece ser só tipo Um gajo destes Basicamente Estes aqui São mesmo muito úteis Se vocês repararem Eu estou cheio de mana Cheio de mana Mana normal Light mana Dark mana É que já está um problemazito aqui Mas nós conseguimos resolver Porque eu posso fazer mana Eu posso chamar Mana normal Além de dark mana E black pearls Não me falta Numa o suíto da base Está cheio de black pearls Mas estes Fazem light mana passivamente Quando eles ficam cheios Que eles atingem um limite Eles têm 2000 de mana No total Portanto eu estou cheio de mana agora Vamos fazer este Golem Ora bem Iron Golem Aliás Antes fazemos o Iron Golem Outra coisa que eu tenho que fazer Magic Crystal Nunca fizemos isto Mas eu tenho um monte de cristal E um monte de mana Vamos fazer aqui É preciso 50 para um Golem destes Vamos fazer 100 Para ver se fazemos 2 Golems Então Vamos fazer 100 Quanto é que isto demora Isto ainda demora um bocado Eu poderia ter feito isto com antecedência Para me ser honesto Mas não fiz Eu não sei Outro Golem precisa disto O bom Golem precisa de Magic Crystals Não É só Black Pearls Dark mana 6000 de dark mana Isto eu tenho um bocado de medo De não ter mana suficiente Eu acho que tenho Porque eu tenho aqui Eu estou a gastar alguma desta mana Não é? Mas eu tenho aqui 8000 e tal de light mana Tenho bastante mana normal Só tenho 200 de dark mana Mas eu posso fazer aqui Uma giga joga Em que eu transformo Light mana Em mana normal E depois em dark mana Já Eu uso Black Pearls Eu suponho que é 45 de mana Mais 45 black pearls Dá-me 45 de dark mana Eu suponho que é essa a lógica Porque senão não faz sentido Eu fazer esta Eu gastar 45 de mana E 45 black pearls E dar-me só 1 de mana Tem que ser 45-45 Portanto eu posso transformar A light mana Em dark mana E não vamos ter problemas Agora vou ter que esperar Um bocadinho Que estes Magic Ai não Pera Quantos Magic Crystals São feitos cada vez? Eu não preciso de tantos Deixa estar Obrigado Mas eles fazem 15 de cada vez Ah 15 cristais Mais 30 de mana Faz 15 Magic Crystals Ok Ora bem Ora bem Golem Caro amigo Golem Vamos fazer Eu tenho materiais Para dois tenho Não tenho nada Falta-me ferro Como é que me falta ferro A sério Eu ainda há pouco Fui farmar ferro E em que é que eu ando a usar ferro Eu nem sei Muito honestamente Mas pronto Vamos fazer Vamos ver O que é que isto vai dar Não admira Que eu não tenha ferro Eu vou farmá-lo E deixo o Nussmithie Em vez de eu meter aqui dentro Agora não consigo mexer Em vez de eu meter aqui dentro Deixo o Nussmithie Ah Parece que eu tinha De farmado ferro Há pouco Está vazio Eu nem meti aqui o ferro Oh meu Deus Pronto Já vamos ter ferro Ok Mas aquele Golem Já deve estar feito Deixem-me ver aqui Golem 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 Ah está aqui Está aqui Ok Como é que eu O que é que eu faço com isto É só usar isto Eu acho que vamos afastar-nos Eu acho que vamos afastar-nos da minha base Eu não quero destruir a minha base Se acontecer alguma coisa de mal Vamos dar-lhe summon aqui Eu suponho que é assim Eu não tenho certeza Deixa-me ver Há Nem sei o que é que isto significa Aqui o dano e assim Mas Bro E o gajo é top Mano Saltas Uau Ele é tipo um orc Basicamente o salt Salta-bué e tudo mais Ataca no ar Ataca mais ou menos Bro Peraí Deixa-me virar-te para a luz Deixa-me apreciar bem isto Bro Adoro Mano Peraí Por que é que eu não posso ter uma armadura destas Dá para fazer uma armadura destas para mim Ah Adoro Adoro este gajo Peraí Ataques Ha Este é o ataque primário É só isto É só isto Ai não Se eu atacar mais que uma vez Ele faz Duas cenas diferentes Oh Segundo ataque Oh E ele salta Peraí E dá para spamar Dá para spamar Oh C Não faz nada X Também não faz nada Z Control Alt X Que Não faz nada É só isto Mas eu já tenho guardas para a minha base agora Eu posso deixá-los tipo aqui Mano Peraí Vira Peraí Mais um bocadinho Hã Eu meti um de cada lado Dá para o pouso de alguma forma diferente Deactivate Oh Mano Eu não sei o que é que prefiro Ter aquela criatura Ou ter isto como decoração Bro Olha para isto Mano Eu tenho que vir aqui E ativá-lo outra vez Activate Bro Isto parece um boss do Dark Souls Ou alguma coisa Rapaz Esta cena Vamos andar a porrada Vamos ver o que é que ele faz Aliás Eu poderia subir-lhe alguns níveis Antes de irmos andar a porrada Agora estamos a fazer isto Vamos para ali Usa o ataque secundário Que é para chegar lá mais rápido Não chega muito mais rápido E saltar também não ajuda muito Não dá para usar o ataque secundário Quando estou no ar Oh Tristeza Devemos buscar aqui uns ovos Ora bem Ora bem Ora bem Eu só espero que ele faça muito dano Era top se ele fizesse muito dano Ok Quantos é que eu chamei? Bastantes Vamos lá ver Ah Ui Já Assim a abrir Oh Espera aí Eu não consigo acertar neste queijo Ah Assim a abrir Já faz este dano? Não Ah Já Mas não dá para fazer breathing destes queijos Era bom demais Espera Tem buffs ali em cima O que é que é aquilo? Eu tenho que lhe meter os níveis primeiro Vou meter Vou subir-lhe mais níveis Aqui com mais ovos E depois vamos ver ali as passivas dele Mais Eu tenho que esperar um bocado Depois de os equiludir Senão depois não conta Vamos ver o segundo ataque Espera aí Espera aí Deixa-me ganhar a lança Ah Pão Olha aí Completamente Mas E fiz a mira para eles Ah Pum Cheio 800 mano A cena é acertar Se eu acertar Mano Que nada Ok Quantos níveis é que isto é? 29 e ainda não contou o resto Quanto é que sobe a vida? Mil e tal 20 mil de vida Tem que ser 20 mil 20 mil Energia Se calhar não é preciso Ele também não é super rápido Podia meter pontos em movement speed Mas eu acho que é inútil Nós vamos meter pontos em dano Mano Espera Eu quero mais gajos destes Espera Se eu tiver dois ou três Um exército destes gajos Espera O ferro Já tenho ferro suficiente Para fazer outro Espera aí Já Oh Vamos fazer outro Eu espero depois ter mana suficiente Para poder fazer o bom golem Eu estou a gastar mana Para fazer estes gajos Mas Opa Eu acho que é fixe Bro Eu adoro isto mano Neste espaço aqui Mesmo à beira da porta Da minha base Mira Tens de virar direito Tens de ficar direito Assim Vou deixá-los aqui depois Basicamente Não vou andar com eles Vou deixá-los aqui Espera Mais para ali Vai ser isto a vida deles Espera aí Assim E agora Desativar Não, não, não Desativar Espera Deixa-me sair daqui Ok Bro Olha por isto Estou a segurar Seja a minha base Tinha que tirar isto Bro Adoro Adoro Estes gajos são tão fixos Eu quero fazer os Mithril depois Para ver qual dá a diferença Está aqui o outro Mano Vamos com dois Eu não vou subir níveis ao outro Simplesmente vamos com estes dois Dá para pegar neles certo? Dá Dá para pegar neles Que incrível Meio Vamos levar estes gajos A andar à porrada aí Com alguma coisa Curti encontrar um Está ali um Alpha Raptor Eu ia dizer que curti encontrar um Alpha Rex Ou algo do género Mas olha Alpha Raptor Também pode ser Queremos este A imagem deles é do Mac Oh E queremos O meu novo E as cores deles são exatamente iguais Ah Estes são exatamente iguais Vamos Ativar este Aquele está a nível de 349 Este saiu com um nível mais alto Eu nem li pontos Na verdade Este tem mais pontos em vida Não Tem mais pontos 50 pontos em dano este Espera É 651 Oh mano Eu sou tão forte Anda Anda Vamos andar à porrada Vamos andar à porrada O exército Eles são boas grandes Onde é que está com o Alpha Raptor Que eu vi aqui Já fugiu Alpha Raptor Alpha Raptor Deve ter que ir daqui a baixo Está ali ao fundo Vou soltar Para os acertar em cheio Peraí Deixa eu fazer mira Tenho que fazer mira Para acertar Ah mano Ele bateu no ar Espera Eu estou a fazer 2000 Como é que eu estou a fazer 2000 1000 danos Ah Peraí Os buffs Esqueci-me disso Eu não consigo ler O que é que é o nome do buff Mas eles basicamente São imunes a tipo Fears E isso é controlado Por Noglins E depois o outro Basicamente diz que eles Foram criados Por Pelo ser humano O que é verdade Eu quero é descobrir Como é que eu fiz Ali 2000 danos Mano Uma onda Uma chapada 2000 danos Louco Ó falhei Pá 1400 Mano Este gajo está a fazer Um dano estúpido Meu Deus E tem forte E tudo Para quê Ele tem calor E assim Aliás ele come Tu comes o quê Comes isto Não Come ferro Se calhar Ou mana Se calhar Come mana 2000 Que valer 2000 Como é que eu estou a fazer 2000 danos What Eu fiz 1000 e tal Ali há pouco Como é que eu estou a fazer 2000 danos Com um gajo deste Este gajo está tão forte Pau Bro 2000 O que é isto Mano Que criatura estúpida É esta Jesus Eu limpo tudo Minha espada Tal É que ele nem Usa a espada De forma normal Ele basicamente Manda para a frente E acerta nas coisas Ah não Agora tentou o normal Tau Vai peraí Trudor Passa a minha frente Trudor O way I do isto Não é lá muito bom Mas quando acerta Derrete Paz Ok Não acertei neste gajo Pau Olha O micro raptor A tentar abrir Meu Deus Mano E este aqui 100 níveis Quanto é que está a fazer 800 Eu acho que foi isso que eu vi Quer dizer É o que eu estava a fazer Estava a fazer 600 É É onde é que tu vais Tau Pau Falhou Acerta-lhe 600 Imaginem bem Quantos pontos é que eu meti Em dano neste gajo 37 Ok Eu meti 37 pontos em dano 2 mil E agora não tenho o buff De estar com outro À minha beira Isto não tem Mate Boost Nem nada Nem Pack Boost É só o dano dele Eu posso andar com este gajo A fazer 2 mil Pau Mano Pau É só isto É só isto que ele faz Quer dizer Também salta Mas o salto Eu não sei quanto é Eu acertei neste gajo Acho que não Eu não sei quanto é que o salto faz Qual o quadro falhei Deixa-me acertar neste cabrito aqui Lá Ok falhei Pau 2 mil e 800 Ele farma alguma coisa Farmas pedra Não É só mesmo para andar a porrada Este gajo É só mesmo para andar a porrada É a segurança da base Isso era fixe ter em dungeons Tipo Em caves no jogo Era fixe Chegar num sítio E ter tipo Estes guardas Assim A fazer um monte de dano Era top E essa energia Oh E 20 mil de vida O que é isto Este gajo é ridículo Estes gajo são ridículos fortes A única cena é que eles são lentos Mas eu podia meter pontos em movement speed E a melhor parte é que supostamente Estes golems são os golems mais fracos Não é? Tipo são os iron golem E depois há o bone golem e tudo mais Estes supostamente são os mais fracos E estão a fazer este dano É bem outro Eu adoro mano Eles estão a chegar à minha beira Mão-nos uma chapada E vir-os É A repreir nas dias São horríveis São mesmo horríveis Ah não Ah Até não são maus Demora um bocado a começar Ah Manos Estes gajo são mesmo fixos São mesmo fixos E adoro armadura Quero saber é Qual é a diferença Para os mithril golems Que a armadura deve ser diferente Deve ser tipo mais branco Se calhar Mithril é mais branco É Provavelmente Olá jovem Tau Jesus A cena é que até A andar normal Eles são fixos Tipo só andar Sem correr Tipo guardas À volta da minha base Como um castelo Pro Adoro estes gajo Adoro Vamos voltar para a base Agora está na altura De tentarmos fazer O bom no golem E eu quero ver Qual deles é que é mais fixe Se é este Se é o bom no golem Eu espero que o bom no golem Seja tipo Bué-grand Ele tem que ser bué-grand Ora muito bem Vamos lá ver O que é que eu preciso Para fazer este bom no golem Eu sei que eu preciso Disto aqui Porque supostamente Ali diz que eu tenho que fazer isto No summoning circle É summoning circle Eu vou ter que construir aqui Um summoning circle Portanto Isto aqui Eu preciso de 600 Dark mana Mithril eu tenho Só preciso de dark mana Vamos experimentar aqui Fazer dark mana Como é que isto funciona Mana Eu uso 45 De mana Mais 45 black pearl Se eu fizer um Dá-me quanto Quanta mana é que isto Vai dar Eu espero que 45 Não Não me deu 45 Uau Vamos tentar na mesma Vamos tentar na mesma Vamos fazer aqui Bastante Vamos fazer tipo Sei lá 34 vezes Eu tenho um bué-black pearls Ali na smith E portanto Eu posso fazer isto E eu espero que isto seja suficiente Eu não tenho a certeza Ah vou esperar Ora bem Eu já tenho mana suficiente Dark mana suficiente Para fazer isto Eu vou meter a dark mana aqui E deixa-me só ver Golem Quanto é que vai precisar Golem vai precisar de 6000 de dark mana Eu não sei Se vou ter suficiente Não faço a menor ideia Mana Quanto é que eu posso fazer aqui Agora Posso fazer mais 38 Ok Mas eu Posso transformar Light mana para mana Quanto é Quanta mana é que faz Um de dark mana Light mana 5 de light mana faz Quanta mana Tem que fazer 5 Quanto é que isto foi 15 Hã? Foi 15 E ele está a subir aqui Ah faz 15 Ou seja Eu vou ter bué Mana Mas depois precisam Transformar Em dark mana E ter 6000 no total Eu não sei Se vou ter suficiente Eu não sei Vamos fazer aqui O máximo possível Ih Jesus Vai demorar 3 anos Mas eu acho Que vamos conseguir Vamos tratar É do summoning circle Agora Vamos lá Summoning circle Necromancy Summoning Weapons Ah isto Tota Mas nem sei o que isto é Não vou me preocupar Com isto agora Summoning circle Eu espero que isto seja Não muito grande Que eu quero conseguir Metê-lo na minha base Deixa-me ver É muito grande É por isso Muito honestamente Eu acho que vou ter É que fazer uma saída Daqui da minha base Desta zona Para outra plataforma Aqui E vou meter as minhas cenas Summoning E isso lá Para já Vai ficar aqui Vai ficar aqui Assim neste canto As vezes aqui Summoning circle Olha que cena fixe É que eu posso fazer aqui Summon Necromancy Uau Sentinel Skeletal Sentinel Cockatrice Eu não tenho disso Skull e tal Bone Golem É esse que eu quero fazer Eu posso fazer este Não está Deixa-me ver Preciso mais mana Preciso mais mana What? Eu tenho aqui mana suficiente Vamos buscar aqui Um bocado de mana Vamos estar a gastar Mais mana Do que eu que era preciso Só para fazer Uma coisa daquelas Espera aí Espera aí Vamos descobrir Vamos descobrir O que isto é Faz uma coisa destas Dá para fazer Não é? Ah Eu preciso dar Que mana Para pôr isto a funcionar Meu Deus Eu preciso de tanta mana Eu preciso de mais divines Preciso de mais criaturas divines Para eles estarem a fazer Mais mana aqui na base Porque ainda demora um bocado Eles fazerem um bocado A fazerem mana Ainda demora um bocadinho Isto já não está a fazer nada Ainda está a fazer Nossa senhora Isto vai demorar tão tempo Mana Faz mais Não 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 é assim Faz mais mana Jesus Jesus E um gom mais sai daqui Adeus Ora bem Summon Eu posso ligar isto agora Pode dar alguma diferença Se eu ligar isto Não acho Isto já estava Este tipo de fumo azul Acho que já estava Vamos chamar Um sentinel Ah Faz uma Ih Jesus Porquê é que tudo demora Tanto tempo Neste modo Porquê é que tudo demora Três anos a ser feito Meu Deus Mano É mana É o sentinel É tudo Mano Eu espero É ter-me dar comana suficiente No fim disto tudo Ih Jesus Será que o meu sentinel Já está pronto Deve estar mesmo quase Quase a ficar pronto Acho eu Estive ali um bocadinho Está à espera Ah já está pronto Eu pensei que ele aparecia aqui Ah afinal não O que é isto Um sentinel Deixa-me ver Ah Ah Olá O que é isto Mano Ah Para que é que isto É sério Olá bro Olá atrás de mim Ah sei que ia sair daqui Um esqueleto Ou algo do género Não É um É um morcego Claro Eu que nem posso andar com ele Dá para meter-lhe às costas Era top Eu não consigo chegar a ele Olá Oh Oh Mano O que é que este gajo faz Ele não me ajuda a boar Não O que é que isto faz Eu posso ir ao teu inventário Não O que é que tu fazes Onde é que tu estás Estás aqui O que é que fazes Literalmente Para que é que tu serves Ah não sei O que é que diz aqui Isto tem descrição Deixa-me ver Espera Ali diz Temporariamente Temporariamente Quando tem Soulbound Mindless Undead Ali tipo Debuffs e buffs E assim Soulbound Se calhar quando o soulbound acabar Este gajo desaparece Talvez seja isso Olha que coisa engraçada Vai para chamar cenas ali Eu espero que o bom golem Não seja tipo temporário Eu espero que não seja Meu Deus Isto vai dar uma trabalheira Só esperar pela mana Eu acho que Espera aí Espera aí Eu posso fazer Uma coisa Não Como é que ele se chama É aqui É aqui que se faz É aqui que se faz Como é que se chama Alchemy Alchemy Station Alchemy Station Eu posso Fazer outra Alchemy Station E pôr outra Alchemy Station A fazer Dark Mana E assim Fica tudo muito mais rápido Aí Mais uma Alchemy Station Agora Eu preciso da mana Que tens aqui Que vai para aqui E vamos fazer Dark Mana Olha Gênio Ah e se vai fazer Meia dúzia disto Ih Jesus Não sei se vou ter suficiente Não faça-me a menor ideia Vamos esperar Vai demorar Para aí uma hora Mas eu espero Ora bem Eu Estava aqui há um bom tempo À espera E aconteceu uma coisa estranha Eu morri Mas eu ainda não percebi Como é que eu morri Eu acho que não foi à fome Nem à sede Mas já não tenho um bicho Às minhas costas Será que quando aquele tempo Acaba Tipo Eu morro Também Aquilo do Soulbound Será que como ele morreu Eu morri Eu não percebi bem O que aconteceu Mas eu já tenho Um realmente Dark Mana Estamos quase Lá Eu tive que usar Tantas Black Pearls Deu-me tanto tempo Formar estas Black Pearls Todas Foi impressionante E elas já desapareceram Basicamente todas É esta Dark Mana que eu tenho Neste momento Quer dizer Devo ter aqui mais alguma Mais 100 É esta a Dark Mana que eu tenho Ah só falta Falta menos de 500 Dark Mana Vamos lá Só mais um bocadinho Eu acho Que só falta Acabar este E eu vou ter 6000 de Dark Mana Eu acho que sim Eu acho Ah 6000 de Dark Mana Tenho a mais Vou deixar ali dentro Ah Aqui para dentro Ok 6000 Agora Isto não é tudo Que eu preciso Ainda preciso de outras coisas E ainda vamos ter que fazer Um desvio enorme Neste episódio Pera ainda mais Não é 6000 É 6250 Mas ainda vamos ter que fazer Um desvio enorme Ainda temos tempo Eu podia ter tratado disso Enquanto esperava Mas simplesmente fiquei ali À espera Não sei porquê Mas ainda vamos ter aqui Tratado outra coisa Não tenho aqui Já tenho mais suficiente E tentar com a Ana Vamos ter aqui de mar Uma criatura Nova Já vamos ter aqui de mar Uma criatura nova Que são centauros Ok Centauros Eu ainda não me tinha falado Sobre isto Centauros Não O que é que eu queria escrever Bom Já Eu preciso de centauros Para fazer isto Ok Isto faz-se na loja Dos centauros É tipo os orcs E assim E eu finalmente encontrei isto Por isso é que nós estamos A fazer isto hoje Porque eu finalmente Encontrei centauros E eles estão na outra ponta do mapa E nós ainda vamos fazer Uma boa viagem Até a outra ponta Eu podia ter tratado isto Logo no início Mas não me apeteceu Mas vamos fazer agora Eu tenho o meu tibur Comigo Eu tenho o tibur Comigo Não tenho Tenho Portanto Vamos do mar Uma nova raça São centauros Eu não consigo O meu meio Não está a querer voar direito Siga Vamos buscar os centauros Se eu não estou enganado Eu vi-os aqui em baixo E foi uma sorte A tê-los visto Que eles estão mesmo mesmo escondidos O que é isto? Há um gali Eles estão Aqui Aquilo é um urso Para que eles estão? Eu sei que eles estavam para aqui Estavam na fronteira Da Redwood Espera É estes Não Estes são os Terrorbirds deles Eles têm uns Terrorbirds Portanto Espera Não era para aqui Tenho quase a certeza Que eles estavam aqui Nesta beira Ai Eu não sei como é Que eu os vi Muito honestamente Que eles estão mesmo escondidos Onde é que vocês estão Centauros? Vocês não estão Tipo para aqui Para o meio O que é que faz aquele brilho todo? Não Tem um sino Ao tirar-nos ali Tem um carno Onde é que eles estão? Eles têm uns Terrorbirds deles Para mais para cá Está mais para aqui? Mas eu não sei Ah E estes gaios aqui Centauros Oh ok Está bom aqui afinal Eu é que não estava a ver Centauros Encontrei isto Nice Eu vou ter que sacar aqui De uma criatura mais forte Só para me ver Livre destas criaturas chatas Que andam para aqui Sacamos já do Tibor Tibor trata já disto Tibor Mate este povo O que é que ele me roubou? Roubou-me comida Aquele pegamento chato Pronto Tibor dá-me a comida de volta Toma lá isto Eu acho que é assim Que se faz para domar estes centauros Mas eles estão aqui Eu vi-os mesmo Uma sorte desgraçada Estar aqui a passar Nós estamos Eu disse na outra ponta do mapa Mas não é bem na outra ponta do mapa Mas é quase Centauros Vocês estão Está a ser do mapa Fearless Eu acho que não há diferença Nos centauros Este está abogado Ok Eu acho que não há diferença neles Eles dizem centauros Ou pelo menos o Scooby até agora diz Centauros E é só isso Eu suponho que dá para fazer uma loja Com eles tipo normais E depois tenho estes E depois tenho estes centauros Terrorbirds Eu não vi nenhum de nível alto Afinal tenho 178 aqui Eu não trouxe mutton nem nada Eu acho que não trouxe Eu podia tentar domar aquilo ali E espera Prime Meat Eu posso se basar daqui Já testámos isto com os goblins Deixa-me sair daqui centauros Eu posso se basar e eles ficam a ser domados E se eu te der a ti Eu queria domar um gajo deste Só porque sim Só porque eles estão aqui São Terrorbirds Basicamente Como é que eu arranjaria Prime Meat aqui? Que criatura é que dropa Prime? Tinha ali um Rex Um Rex Um Carno Eu podia Matar aquele Carno E buscar Prime para domar um gajo daqueles Mas o que me interessa é este E eles estão a ser domados É este que me interessa Eu posso ir aqui matar aquele Carno Não estou Espera aí Espera Tem aqui um monte de criaturas Se calhar um deste dropa Prime Vocês dropam Os Teresinos dropam Prime Eu acho que não Alguém me vai dar Prime aqui Agradecia Se faz favor Arranjei Prime Teresino dropa Prime Ok Às vezes esqueço-me Quem é que dropa Prime Vou usar isto Vou domar um Um daqueles Terrorbirds Só porque sim mesmo Só porque eles estão ali Mas os centauros já estão a ser domados Tinha-ra mais à frente Mais do que o meu Tibor está à beira Eu acho que vou Domar aqueles E depois vou levar o meu Tibor Mais para a frente Para ver se consigo domar o resto Onde é que agora Onde é que ele estava Onde é que eu deixei o meu Tibor O perco aqui no meio Esta zona é tão confusa Está aqui Está aqui Espera Ele já domou os centauros Yes Já domou Centauro Um centauro Só Não Eu peguei no Tibor Não domou dois centauros Não Espera Quem é que está a atacar o meu Snally A sério Morram todos Ok Ok Vamos tentar domar também Aliás Tinha aqui Centauros Eu vou meter o meu Tibor já aqui Eu deixei o medalhão ali atrás Espera Espera aí Esqueça-me sempre do medalhão Está aqui Está aqui Está aqui Está o meu medalhão Ok Obrigado Tibor És tu Olá Tau A primeira Assim Só Isto provavelmente é a Saddle Terrorbird Adoro as coisas Ele é branquinho É fixo Uau Eu só preciso um Um de Prime Meat E já está Tinha mais aqui em baixo Havia mais algum nível alto Deixa-me ver Havia mais algum Terrorbird destes nível alto E és tu Igual de 30 Que horrível Vou de mana mesmo Olá Nice Adoro Este podia ser o modelo normal dos Terrorbirds Não me importava Não me importava nada Eu sou-me boi É fixo Havia mais um Havia um 108 Acho eu Se não estou enganado 108 Onde estás? Está ali atrás Está ali Está ali Está ali 108 Eu não vi mais nenhum Vou supor que não há mais nenhum aqui Onde é que tu fostes? Olá Toma Do meio de 3 gaios destes Já do meio de 2 centauros E acho que estamos fixos Para já estamos fixos Eu vou estar aqui a voar Só para aquelas criaturas Não irem atacar o meu Tibor Vou meter-me aqui em cima E posso dar uma olhadela Para aqui Para ver se há mais Terrorbirds Ora bem Estamos de volta E ainda Não parou de chover Porque não sei Eu gostava de ver Que houvesse uma forma De pôr o jogo Não chover Era muito mais fixe Ora bem Centauro número 1 Centauro de João Centauro Isto é um Senal e Gastro Espera aí Preciso do resto de centaus Segundo centauro Este é nível baixo Este é o Terrorbirds Deixe-me pô-los para aqui Para este lado Outro Terrorbird Mais um Terrorbird É do meio de 3 E depois Mais um centauro de nível baixo E os outros centauro de nível alto Ah Este é macho Dá para fazer todos uma loja Get on a hunt Ok Dá para fazer como aos Tibors Dá para mandá-los ir caçar Eu não sei o que é que eles trazem Todos dão para fazer uma loja Todos dão para fazer uma loja Request arrow change Espera Espera Oh Oh Espera Bro Isto tem range Espera E dá uma chapada Ah pá Mas dá para Atacar à distância com isto Espera aí Espera aí Espera aí Tem mais algum ataque Tem isto Também Ou não há chapadas com os pés Ok Espera aí Qual é o nível mais alto Nível mais alto És tu Espera aí Deixa-me sair daqui Ah Espera aí Eu quero ver Se isto ataca o loja ou não O objectivo deste episódio Não era centauros Que eu só queria fazer uma loja com eles Mas isto ataca o loja é fixe Eu não consigo ver nada para a frente Ah Espera Ai eu não tenho setas Eu tinha que meter setas aqui Então basicamente Ele ia fazer o dano De uma seta normal Tu já estou a perceber É assim um presta Não é grande coisa Mas tem Back bonus Que não é mau Mas isto o arrow change faz o que? Deixa-me fazer de um nível baixo Para não estar a estragar nada E o stone arrow Trank arrow Dá para dar noca criaturas Com estes gajos Dá para mandá-los mandar Trank arrows Isto é fixe mano Isto é útil Dá para fazer breathing isto Enable wandering Enable turret mode Mais uma defesa Para aqui para a base Uau Bem vamos fazer uma loja Já estamos a distrair-nos Do foco principal Mas ainda estamos com estes gajos Eu tenho que rejar uma saddle Para terror birds Espera aí Terror birds Eu ainda não fiz nada disso Ah não Centaur terror birds Provavelmente sou o que faço Centaur terror birds Oh Faz aqui uma saddle destas Ainda vamos experimentar este gajo Eu gosto do modelo deles As cores destes estão top Um top Mas eu até curto o modelo deles Ó timeiro O que é que tu fazes? Saddle Saddle para aqui Oh És um terror bird normal? Boas? Não Este não plana A sério? Tu não és um terror bird normal então Embora o teu modelo seja altamente Hum Não estava aqui um terror bird Eu queria andar a porrada com ele Ah Eu não sei Não está aqui nenhum O que é que este gajo faz? Ataque normal C Tem uma cena estranha Control Que Ah é só isto mesmo O terror bird é só isto Ele corre E Manda umas Muitas trincas Eu nem sei quanto ano é que este gajo faz Mas eu gostava de experimentar O que é que ele está ali a nadar? Aquilo é um raptor Nada muito fácil Eu tenho terror bird debaixo da minha base Eles vão atacar as minhas sereias Não 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 Estar aqui Ah não faço muito grande Ataque secundário O ataque secundário é só esta espécie de rugido Também não faz nada Estes gajo não são muito fortes Nossa senhora Não sou não senhor Não tenho nada especial Não vais atacar as minhas sereias Está quieto Está quieto Ah Tenho que pôr mais proteção aqui na minha base ainda Quer dizer Eu tinha as minhas warrior mermaids ali E elas iam derreter estes gajo Se eles chegassem perto Mas Assim Vou já aqui proteger Ah Pronto Está morto Já Estes terras Eu acho que é mais para decoração Porque eles não são grande coisa Não são muito fortes Nosso senhor Consegue subir aqui Yep Yes Eles até são rápidos São uma criatura fixe Para ter no início do jogo Era uma criatura fixe Yes Ok Vamos fazer uma loja Vamos descobrir como é que se faz Qual é a união lá mais baixo És tu Set up shop Não sei onde é que vou meter isto Mas Já temos uma loja Onde é que eu meto É isto Centaur shop Oh Vamos meter para já Tipo aqui neste canto Tenho as duas lojas aqui Ha Tenho duas lojas Ah não Aquilo vai me entrar para a base Assim É tipo Assim Ah Tenho duas lojas Tenho a Smithy do Ogre E tenho Ah mano Eu não chego aqui acima Sou pequenininho Ah Espera aí O que é que tu fazes O que é que tu fazes É isto de bones É isto que eu preciso É isto que eu preciso Eu não sei quais é que eu preciso Ainda tenho que ir ver Bundles Sweet vegetable cakes E faz isto tudo Hum Consumables drugs Faz narcóticos Nice Shield of race Que é isto Forage basket Ah não sei para que é que isto serve muito honestamente Não faço a menor ideia Isto tem Eu acho que eles apanham Eles devem apanhar recursos Muito honestamente eu acho que eles devem apanhar recursos Mas deixa-me ver aqui Golem Senhor Golem Eu preciso de 50 large age de bones 5 large age de skulls E eu preciso de um dente de alpha t-rex para aquilo Eu estive a farmar Medium age de bones 300 E 100 daqueles Ok Ora bem Eu preciso de 300 destes 5 destes Alguns destes e destes Já não me lembro destes Mas este aqui era 50 Era 50 porque eu tive Ou era 40 Eu tive que farmar Vértebras de sauropod Boés mesmo Para tentar fazer isto E preciso isto aqui Eu sei que este aqui é 5 E eu preciso de dentes de t-rex Para fazer isto Eu tive a farmar A cena é isto Faz um de cada vez Nossa senhora Que isto demora muito tempo Para ser feito Será que este tamanho demora assim tão tempo É 300 Não pode demorar assim tão Mano Não pode ser Mano Não pode demorar assim tão tempo Mano Eu preciso de 5 daqueles Se fizer 5 de uma vez Top 300 dos outros 50 Large age bone E small age skull Ok 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 Então eu vou precisar 300 disto 50 disto E 100 disto Não vai demorar um bocado Porque é que tudo neste modo Demora tanto tempo Para ser feito É impressionante Eu compreendo que isto é aged Portanto supostamente demora muito tempo Mas as coisas podiam ser feitas muito mais rápido Aliás estas coisas E estes esqueletos E isto Deviam ser feitos na cena do necromancy Basicamente Eu acho que fazia muito mais sentido Do que ter que tomar centauros para isto Mas é o que é Aliás eu lembrei-me Enquanto estava ali Eu tenho setas Eu posso dar-lhe setas E experimentar aquele ataque com as setas Ah não Eu não tenho setas Eu tenho setas Estou a usar setas Espera aí Não 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 Eu meti-lhe setas Vão aqui setas Para ti pá What Espera aí Eu tenho que mudar isto Stone arrows Espera aí Arrow change Stone arrows Eu dei-te setas Vai dizer que não tem setas ali Não Ok já está a usar setas Já posso experimentar isto É o lado bom das coisas demorarem um bocado É que eu posso estar aqui a experimentar coisas aleatórias Espera aí Espera aí Espera aí Onde é que há um alvo aí Como não aceita Era fixe Se isso fizesse boi dano À distância E eu pudesse fazer mira Isso era top Siga vamos por aqui Está aqui um rex Deixa eu ver quanto dano que eu faço o rex Falhei Olha aí Ou acertei em alguma coisa Nem sei Eu não consigo ver Ok acertei Faço pouco dano Relativamente Quer dizer Faço mais do que Eu faria mandar estas setas Será que isto faz mais Thor Por que o normal Será que eu posso usar tipo Um centauro Com um Trank Arrows Para dar nó Para uma criatura Espera aí Vamos experimentar Vamos experimentar uma coisa dessas Dá-me lá setas Eu posso Pedir-te Para mudares as setas Para Trank Arrows Ok E agora Vim aqui Vou subir aqui Três níveis a 1000 damage Quanto Thor Para é que tu fazes Espera aí Vira-te Já está na animação agora Espera aí Ah ok Ele tem 22 mil Thor Para aquele gajo Se eu mandar uma seta destas Ah faço boé Thor Eu nem vi o dano Faço muito dano Ah também faço muito dano Não é o problema Faço boé Thor Mas faço um dano Terrível também Ok Esses gajos não são muito úteis Para dar nó Afinal Eles vão estar a fazer Muito dano À criatura também E isso é um bocado mais chato Mas eles fazem um dano Engraçado Porque se eu mantesse Muitos níveis Num centauro Eu conseguia estar a fazer Um monte de dano À distância Eu não sei quanto é que Iria subir o dano Por cada nível Mas ele começar a 200 e tal À distância A poder fazer mira Acabar de ser uma criatura engraçada Eu espero que aquilo dos ossos Já esteja pronto Eu quero ver quantos é que faz Cada vez E se eu vou ter que estar aí Cinco anos à espera Vamos descobrir Ora bem Já me fizeste mal Faz um de cada vez Ai que tristeza Eu vou fazer já 300 destes Que assim ao menos eu espero E faço já os 300 destes Que eu acho que é o que vai demorar mais Eu acho que está a ser mais rápido Do que a cabeça do T-Rex Aqui É, eu acho que está a ser mais rápido Mas 300 continua a ser boa E assim é que faz um a um Eu achei que ia fazer mais Do que um a um Mas afinal é um a um Esperámos então Ora bem Finalmente E estou a dizer finalmente Porque isto demorou muito tempo Muito tempo mesmo Eu tenho tudo o que preciso Para fazer o Bone Golem Isto foi muito estranho Fazer estes ossos Foi muito estranho Havia alguns que faziam um De cada vez Tipo aqui as cabeças de Rex Mas depois havia estes Que ao mesmo tempo de fazer 300 fez 1500 E depois este Eu pus a fazer 50 Fez 150 E depois este fazia um De cada vez também Ah não, não percebo Podia ser tipo Ou tudo um de cada vez Ou tudo vários Não Foi um bocado estranho Mas eu ao menos agora Tenho os ossos todos E finalmente Eu vou poder fazer aqui O Bone Golem Onde é que ele está? Onde é que estás Bone Golem? Ora bem Bone Golem Eu tenho a mana Tenho a queratina Tenho Black Pearl Tenho tudo Se eu puxar tudo Yes Bone Golem Mais uma coisa A demorar 5 anos Não interessa Não interessa Que ao menos agora Vou ter um Bone Golem Eu espero que isto seja Uma cena fixe Eu espero que valha a pena Fazer uma coisa destas Muito honestamente Diz aqui que tem uma Uma habilidade De teletransportação Eu espero que isto seja Incrível Ok Eu não tinha falado Sobre isto Mas aqui diz que Ele tem uma habilidade De teletransportação Eu não sei qual longe é Ou sei só um bocadinho À frente Mas vá A teletransportação Deve ser incrível Ora bem Ora bem Ora bem E Bone Golem Ai não Eu é que fico com ele Esqueci-me Bone Golem Não 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 fico nada Fica aqui dentro Eu tenho aqui Buscá-lo primeiro Ok Bone Golem Vamos ver O que é que isto é Ok Aconteceu alguma coisa estranha Aqui Olá Mano este é o O gajo do Do Qual é o outro modo Do Eternal Arc Eternal Yeah É este Golem O que é que tu fazes Ele está preso Espera aí Espera aí bro Anda cá Ok Mas eu posso andar em cima dele Isso é uma cena altamente Onde é que ele está Bone Golem É isto aqui Siga Mano Vamos ver o que é que é esta habilidade de teletransportação Se isto é fixo ou não Bo Que susto Mano Eu achei que ele tinha caído Não 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 E ele sai sempre debaixo do chão Espera Eu não consigo ir para cima dele Espera Eu ali estava em cima dele Agora é preciso uma saddle Ah Ah Ok Vou buscar ali uma saddle Eu suponho que seja uma saddle de Elemental Golems Eu já tenho uma feita Portanto Eu vou aqui buscá-la Tu vais pegar nesta saddle Yes É esta saddle Incrível Incrível é esta saddle Fica-lhe bem a saddle Mais ou menos Yeah Este que é Yeah Eu adoro as mãos dele Tem umas garras altamente Bro Vamos ver o que é que fazes Anda Yeah Dá Socos Isto é um soco O que é que ele fez Yeah Dá tipo uma espécie de soco Ataque secundário Há um soco no chão C Manda dois socos X Oh E ela tira cenas Oh E ela tira cenas Tipo um thorny dragon Hum Controle O que é que tu fizeste Um rugido Ok Como é que eu faço a teletransportação Hã Alto X Não Alto C Ah Como é que eu faço a teletransportação aqui Oh O que é que eu faço a teletransporto O que é aquilo ali em cima Basicamente ele tem o O buff Não é De não ser afetado por muitas coisas Tipo fears e assim Mas eu quero é saber como é que eu meto a teletransporto Eu preciso de mana ou alguma coisa sem ver o teu inventário De nada aqui 25 mil de vida logo de início Ok já é fixe Como é que eu meto a teletransporto Boa pergunta Já não sei Vamos ver o dano dele Vamos já descobrir como é que eu meto a teletransporto Olá Tem algum debuff Deixa-me ativar aqui isto Tens algum Nada Não tem blitz nem nada Ataque secundário Ele já faz um dano fixe Eu tenho que lhe subir níveis C Manda dois chocos Agora o X O que é que isto faz Só manda aquilo Tipo Nem tem blitz nem nada Bro Tu precisas de muito mais dano que isso Controlo não faz nada Ele vai precisar de subir dano Mas ele inicialmente já tem um bom dano Já tem um dano fixe Ora bem Eu vou ter que descobrir como é que eu meto a teletransporto neste caixa E vou ter que Subir níveis ali na base Vou matar isto pronto Só para ele não vir até à base Não há socos no chão Eu não sei o que é que faz mais dano Se calhar este aqui Este duplo soco Não sei naquilo agora vai estar a fugir Não Mas eu consigo acertar-lhe na mesma Morro E soco no chão Pá Ok E farmacenas Também farmacenas Vamos descobrir como é que o meto a teletransporto com este caixa Ora bem Eu acho que já descobri como é que isto se faz Ok Não há muita informação sobre este mod Demora algum tempo a descobrir as coisas A descobrir-se as coisas Mas Eu acho que já descobri como é que funciona a teletransportação deste caixa E eu acho que vai ser mais útil do que o que eu achava Eu tenho que usar isto Eu estive ali a fazer bone pile Eu tenho que usar aqueles ossos que eu estive a fazer na loja dos centauros E isto não é só decoração Tipo Eu meto isto aqui Vamos ver E eu posso Segundo a lógica disto Ainda tenho que perceber como é que isto funciona Chegar com o bone golem aqui E vou receber um buff Ali em cima Ah está um buff ali em cima Tenho os níveis à frente Mas pronto Está ali a contar E se eu carregar no O Ah Eu consigo teletransportar-me Exatamente para aqui Ou seja Isto vai ser boa Porque eu estou numa ponta do mapa E eu posso usar este bone golem Para o teletransportar para casa Agora Como é que eu me teletransporto? Essa é a pergunta Eu vou ter que experimentar aqui botões aleatoriamente Eu sei que tenho que carregar no O Ah não Não Alt O Shift O Não Control O Não Isto O Isto O Eu sei que tenho que carregar aqui Mas eu não sei como Ah como é que isto é? Oh Calma Cagou Oh Consegui Yes Isto funciona Nossa senhora Concorreás que eu ganho todas as teclas do meu teclado Espera Então eu posso Vamos a experimentar isto Espera aí Espera aí Bom negócio lá Manda comigo Pró Isto pode ser útil É uma confusão descobrir estas coisas neste modo Mas depois de descobrir isto é boa útil É uma tecla que nunca é usada em ar Que é o controle do lado direito Tipo Nunca é usado isto Vamos boa longe Vamos ali para trás Para ver Aqui já deve chegar Já é longe o suficiente Ora bem Vamos imaginar Imaginar que eu vim até aqui Fazer qualquer coisa De uma uma criatura E agora posso sacar aqui De uma bone golem Ah E ok Ele assustou-me outra vez Interessa Controlo Oh E volto para a base Ok A minha base demora um bocado A fazer loading Mas Oh Isto é muito mais rápido Do que o meu meio wing E o meu meio wing é rápido Bro Ok Este gajo é fixe Este gajo é boa e fixe Meu Deus Agora vou-lhe subir em níveis Nós já temos um ogre Para ir derrotar Mas tipo Já Ao menos este gajo é útil É boa e útil Nossa senhora Vamos subir em níveis Vamos subir em níveis Por isso é que ele também Não tem nenhuma habilidade Tipo Pelida ou algo do género Senão era demasiado forte Para poder estar a transportar-me Eu suponho que de qualquer sítio Se eu estiver num Num sítio perigoso E quiser fugir Já Estou a transportar-me para casa Não Isto funciona Este gajo é fixe Este gajo é fixe Agora vamos ver O que é que acontece Ao status dele Vamos lá ver 38 níveis E Nossa senhora Aqui sobe a vida Ok 50 mil de vida Pode ser Chega bem E o resto tem mil e damage Nossa É que ele já tem 50 mil de vida E eu não meti pontos em uso Meu Deus Ok Vamos lutar com o Com o ogre Vamos lá O ogre já está ali À espera ao tempo E depois está a transportar-me-nos para casa Incrível Eu tenho é que testar Se o golem Se está a transportar Com tudo no inventário Porque se ele está a transportar Com as coisas que estiverem no inventário Até à base Ainda mais útil é Tipo Eu posso estar a farmar coisas Meter nele E está a transportar-me para a base Mano O que é que é que eu fiz Onde é que está Ah não está aqui embaixo Ah ok Afasta tantos que ele me dê algum debuff Eu já não sabia onde é que ele estava Mas ele ficou mesmo no sítio onde eu levei Ele estava aqui em cima E eu atraí-o para ali Porque se ele caísse para este lado E ele está agro De voilões Ele podia ir aqui abaixo E ia dar à minha base E isso ia ser um bocado chato Ora bem Está ali Ogre A cena é Eu vou levar o meu golem Mas Talvez Vá levar também Os meus Os meus iron golems Talvez Porque os iron golems Também são fortes Ah E eu tenho medo de perder este Eu não quero perder este golem Ok pessoal Siga Quanta vida é que aquele ogre tinha Eu já não me lembro Quanta vida é que tu tens bro 76 mil Vamos pô-los em passivo Ok E se eu precisar de ajuda Eu chamo-los Se não precisar Não chamo Ora bem Sem levar full damage Por favor Ok Voltar a subir para cima dele É um bocado chato Eu tenho como deitar abaixo Para poder subir outra vez Mas vamos lá Para ver o que é que este gajo faz Primeiro Vamos atacar o lanche Olá ogre Toma lá Ah não lhe fiz dano Ok já fiz Ah não faço Ok eu faço boi dano E o seu Faz 900 cada vez Ok então Ah meu Deus Estamos a lutar com um ogre E com um glacier golem Os dois ao mesmo tempo É preciso que os meus gajos Também ataquem Ok isso vai ser uma confusão Eu sou capaz de perder tudo aqui É preciso que aquele golem morra também Oh não Oh não Os meus iron golems morreram Já Oh não Ai não eles estão ali Anda cá bro Aquele está ali ao longe Ele está slow Ah não Não apareceu mensagem nenhuma tal E um ou outro Está para aí também Ok eu tenho que conseguir sair daqui Ah não Ah Eu posso usar aqui A minha habilidade De me teletransportar para fugir Mas acho que eu consigo matá-los Eu acho que sim Eu acho que sim Eu ainda tenho bastante vida Ele não me faz muito dano E a cena é que eu posso arranjar saddles muito fortes para este gajo Porque são saddles de um elemental golem só Olha que ele já morreu Morre golem Faz lá assim uma cacetada agora Ok Nem tive que te acertar outra vez Nice Onde é que está o meu outro iron golem? Ele morreu É que eu nem vi É capaz Este tem pouquíssima vida Nossa senhora Ah O que é que eu ganhei? Ganhei isto Ah e isto O outro iron golem deve ter o resto das coisas Provavelmente Não foi só isto pois não Oh Está no teu inventário? Só ganhei isto Ah Ah Nice Temos mais artefactos Esta série Eu nunca cheguei a cimentar aquelas setas Então honestamente nunca cheguei a cimentar Mas temos artefactos E temos Boa mana Que eu estou a precisar de mais mana Vou ter que deixar aquilo a fazer mana Constantemente Tu Vês aqui E o meu golem Já Este que é que é fixe Quanta vida é que ele não tinha? Ih Se fizer o quê? Nem metade da vida que ele tinha Ele tinha 25 mil acho eu Já Nossa mano Este que é que é que é fixe Vamos E agora Minha parte Estava a transportar-me embora Porque eu não quero andar Vamos embora Mano isto está de qualquer punta do mapa Já Já estou na base Estava a cair Mas agora já Mano isto é tão fixe Já estou na base Minha base demora um bocado a aparecer Mas Já Já estou na base de volta Mas os golems são fixos Eu não vou fazer mais que um Porque Bem Eu só preciso de um Eu vou usá-lo para teletransportar-me embora Basicamente Mas eu preciso é daquilo Oh Eu posso pôr isto Onde eu quiser Só de eu poder Usar um de cada vez Mais vale deixar isto na base E venho aqui ter Já Este cara já é top Pessoal Vamos deixar o episódio por aqui Já experimentámos golems Iron golems Bone golems E demámos centauros Eu não enfoquei isto nos centauros Basicamente Eu basicamente fui do mal Para fazer os ossos Mas também fomos dos macentauros E aqueles Terrorbirds E ah Mas este queijo É útil Não é só forte É muito útil Por isso pessoal Espero que tenham gostado deste episódio Se gostaram Não se esqueçam Deixem um likezinho Ajuda bem nos vídeos E eu fico-vos muito agradecido Se querem ver mais vídeos De Ark Survival Evolved Não se esqueçam de subscrever Aqui no canal E nós vemos No próximo episódio Tchau